Olha, a sexta-feira mais esperada do ano pelos consumidores finalmente chegou. É a Black Friday, dia de correr atrás dos descontos, correr literalmente, viu? Enquanto o comércio fatura com o aumento das vendas. Mas será que realmente as compras estão valendo a pena? Será que realmente tem desconto? Quem responde isso pra gente é a Janda Nayara. Vamos ver? O movimento intenso no centro de Goiânia por volta das 7 da manhã mostrava que algo diferente estava acontecendo. Teve muita gente que acordou cedo pra aproveitar as promoções da Black Friday. A Elaine gostou tanto do preço da fritadeira elétrica que comprou duas e já garantiu um presente para o Natal. Eu olhei na internet, né? A gente tá acompanhando os preços e tá bem em conta mesmo. Cada lojista fez o que pôde pra chamar a atenção. Além dos preços remarcados, faixas, balões e até personagens de filmes. Mas o que o cliente quer mesmo é preço baixo. Tem uma noção de quanto que você conseguiu economizar aqui com esse dinheiro? Ah, eu não sei. Porque é uma marca, eu não sei. A minha foi de 300 reais. Essa aqui dá pra 100. Os preços estão compensando? Sim, estão sim. O que você veio comprar hoje? Eu tô pesquisando fogão. Tá compensando. Muito bom. Essa loja aqui abriu às 6 horas da manhã. Segundo o gerente, a expectativa é de um aumento de 20% nas vendas. O movimento chega a ser 5 vezes maior do que no dia normal, o que significa muito trabalho pra equipe de vendas. No mínimo, a gente fica até as 22 horas, o mercado de rua até as 22 horas. Os shoppings vão até meia-noite, né? Shopping também antecipar a abertura hoje, pras 7 horas da manhã. Então, todo esse dia, dia especial, é um dia diferenciado, é um envolvimento de todo mundo. Aqui dentro da nossa loja estão os diretores, o departamento de compras todo ajudando a atender. Até o nosso presidente tá aqui dentro da loja também. Mas teve gente que não encontrou o que queria na promoção. A geladeira que eu queria e um fogão. E tá no mesmo preço do anterior, então não tá compensando. Nessa loja de roupas esportivas e tênis, teve tumulto na abertura das portas. Mas nem todo mundo saiu com sacola na mão. Tá com 20%. É uma promoção boa, é. Mas pra gente que tá acostumado a vir aqui, de fato, não tá em promoção, de fato. Esperava mais. Esperava mais. O Procon Goiânia intensificou a fiscalização, comparando os preços remarcados com os coletados há 15 dias. Esses preços têm que ser mantidos e o desconto não é do preço de hoje, mas é em cima daquele produto que foi catalogado há 15 dias passados. Obrigado. Obrigado. Obrigado.